Salve galera, olha o cerradão aí ó E a gente tá chegando aqui ó, BR-020 né, chegando aqui no povoado Santa Maria, a torre ali né Mais uma travessia urbana Já passamos aqui algumas vezes, nós pegamos a... mais de uma vez nós encontramos Esse trecho aqui em obra justamente pra travessia urbana né Agora são 16h38, Perinto Urbano, Santa Maria 16h38, a gente vai chegar lá umas 18h e pouquinho O cenário aqui é bacana, essas montanhas aí em volta é muito fera né Gasolina 5h99 aí E olha as jamantas aí né, pedindo espaço com a gente E aqui como lá no Bezerra, nos outros lugares ó, a travessia aqui tá crescendo Tá crescendo viu, o comércio tá crescendo ali do outro lado BR-020 tá top até aqui viu, só a sinalização mesmo que é aquele cuidado que eu tô sempre falando em todos os vídeos aí Se for andar à noite tem que ter atenção porque tá sem sinalização no chão né Mas o asfalto tá bom Muito seco, muito seco galera Apesar de aqui ter um pouquinho de verde ali é porque é uma baixada Da Alvorada do Norte 36, acho que é 36 Pertinho né Entrando ali em Alvorada do Norte pessoal, a gente faz mais um videozinho aí tá bom Pra não ver muita bunda de caminhão né Vamos cortando por aqui Canal Edilho Andrade Vamos Juntos Tchau Tchau